Olá meus amores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é para falar sobre cabelos que eu sei que vocês adoram, principalmente umectação e hoje eu venho aqui testar com vocês uma super novidade da 5 que eles lançaram lá na Beauty Fair que é esse óleo de semente de uva, inclusive eles lançaram vários, mas eu recebi esse e assim confesso que eu estava realmente curiosa para testar óleos diferentes para umectação e eles lançaram vários lá na Beauty Fair e eu recebi esse de óleo de semente de uva então assim ele é multifuncional, dá para usar tanto no cabelo, na pele ou nas unhas mas hoje eu venho falar sobre a minha experiência nos cabelos sei que tem de outras marcas, mas assim eu nunca testei, só estou mesmo acostumada a usar o óleo de coco então assim, fiquei chocadíssima quando eu vi lá no Instagram que eles iam lançar e que eu recebi amei, esse daqui tem 30ml, mas eles lançaram o maiorzão mesmo que assim vai durar eternamente então ó, a embalagem é de vidro vou falar os benefícios, mostrar né, o antes e depois aplicando para vocês e depois o que eu achei, mas assim só de olhar já dá para ver né que deu certo e eu amei olha essa é a embalagem de 30ml, parece pouco né, mas ó o tamanho aqui da minha mão para abrir ele é bem resistente, precisei de um pouquinho de força então ó, aqui na hora de abrir tomem cuidado porque assim, eu desastrada, acabei deixando cair um pouquinho a mais e o site não está atualizado tá, até procurei, mas não tem nenhuma informação das novidades então vou usar as informações que eles postaram lá no Instagram que é até um tópico fixado né, sobre as novidades e aí eles lançaram óleo de amêndoas, óleo de girassol, óleo de semente de uva inclusive outras coisas de unha, mas não é o foco tá então vou aproveitar e falar sobre os benefícios de cada um usando mesmo as informações deles ação intensiva com óleo de semente de uva, rico em vitamina E restaura a hidratação de todos os tipos de pele e cabelo cabelo, aplique uma pequena quantidade nas palmas das mãos e espalhe em todo o comprimento ou somente nas pontas utilize para uma equitação antes de lavar ou adicione uma pequena quantidade ao shampoo, condicionador e máscara de tratamento corpo, espalhe o óleo por todo o corpo em movimentos circulares principalmente nas áreas mais ressecadas rosto, utilize uma gota para aplicar no rosto pode ser usado sozinho ou misturado com seu hidratante ou base diária também dá para vocês aplicarem nas unhas, tá, antes de dormir principalmente hidrata bastante no corpo né, a gente já está acostumado é como se fosse um óleo corporal mesmo no rosto tem que tomar muito cuidado para não ir produto a mais né porque como aqui eu mostrei para vocês a abertura é grande então tem que tomar cuidado mas eu apliquei no cabelo vou mostrar para vocês, tá, aplicando e depois eu falo o que eu achei e depois eu vou mostrar para vocês 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 como vocês viram, aplicadíssimo eu usei umectação como eu falei e eu usei da noite para tirar de manhã eu apliquei mais ou menos umas 4 horas da tarde numa sexta-feira e tirei agora de manhã no sábado umas 10 horas então assim, deu para deixar bastante tempo mas é claro, tem gente que faz umectação e deixa 1 hora, 2 horas, 3 horas quanto mais tempo vocês deixarem melhor né mais tempo assim para o produto agir tem gente que gosta também aplicar uns 15 minutos antes como pré-pull não costumo muito porque confesso que a vida está muito corrida para ficar assim, aplicando, esperar, lavar então eu gosto mesmo de fazer umaectação então já que nessa semana, né, estava certinho para fazer nutrição já apliquei o óleo de semente de uva então para quem não sabe, né, umaectação entra na parte de nutrição do cronograma capilar e finalmente testei o cheiro dele realmente tem um cheirinho assim de uva mas não assim super forte até na feira eu senti mais não sei se é porque elas estavam abrindo toda hora não sei, mas assim na hora que abre realmente vem um cheiro forte mas quando eu aplico no cabelo fica bem leve nem se compara quando eu uso o óleo de coco para fazer a umectação quando eu realmente abro vem meio que um cheiro de vinho vem um cheiro forte realmente agora só que ele some, ele não fica assim no ar e muito menos no cabelo, gente não fica, não fica mesmo assim, passei o shampoo e não tem nada a ver com o cheiro de uva mas na hora de dormir também não atrapalhou eu coloco umas loucas de cetim só para isso para quando eu vou fazer nutrição para não sujar minha fronha, para nada então eu sempre coloco não me atrapalhou não senti nada assim, foi neutro e aí na hora de lavar eu senti que ele saiu super fácil não ficou assim grudento como eu realmente sento quando eu faço o óleo de coco eu adoro óleo de coco mas realmente para tirar é muito mais difícil esse daqui saiu super fácil com shampoo e assim gente, foi bem fácil mesmo de tirar então nem precisava assim passar duas vezes, sabe? quando você sente ainda o óleo de coco esse daqui não eu já senti sair super fácil então já dá para ver assim que ele não fica gorduroso nem no banheiro eu senti assim que ficou meio escorregadinho não ficou e ele disse que também dá para passar nas pontas confesso que eu não curto muito porque eu acho que apesar de ser assim o óleo fica mais ressecado eu sinto que sobe meio que rápida a oleosidade principalmente porque eu estou sempre amarrando o cabelo para trabalhar eu trabalho o cabelo preso faço coca em casa não aguento então eu acho que acaba passando a oleosidade muito rápida para o cabelo ainda mais quando já começa a crescer a raiz então não curto muito ai eu acho que para passar assim no reparador de pontas mesmo só se fosse menorzinha a parte assim de abrir da tampa ou se fosse conta gotas ai sim eu acho que daria para usar então fica a dica tá Lu quem sabe fazer assim só um reparador de pontas ou uma versão conta gota eu acho que ai sairia menos porque como vocês viram eu acabei tirando um pouquinho mais de produto né deixei cair ainda mais que eu tenho que prestar atenção na câmera no cabelo no enquadramento então acabei desperdiçando um pouquinho de produto a mais então foi um dedinho ai não da pra ver né mas eu usei certinho um dedinho então se for assim dá pra usar umas 6 vezes porque eu acabei exagerando e meu cabelo está bem comprido depende realmente do volume do cabelo de vocês da quantidade da quantidade do tamanho então vai dar mais ou vai dar menos e também não desperdiçar igual eu né que acabou desperdiçando né porque caiu a mais mas eu acho que pra 30ml é um tamanho ok dá pra usar bastante também dá pra misturar na máscara ele não fica durinho igual o óleo de coco sabe assim nesses dias mais frios que a gente tem que ir lá derreter no microondas e ai começa a passar e não gente ele fica super molinho ó super líquido mas não fica aquela coisa grudenta ah quando eu fui passar né ele não ficou assim grudento na mão sabe realmente que nem o óleo de coco mesmo que fica bem grudento ficou quase seca a minha mão mas eu já senti hidratação ó no outro dia eu senti muita hidratação então como eu falei pra retirar os meus cabelos foi bem fácil não ficou cheiro forte e eu reparei que ele ficou bem hidratado é claro que assim eu tinha que eu tenho que sair eu aproveitei já pra gravar esse vídeo então eu tive que secar o cabelo mas eu gosto de deixar o cabelo secar naturalmente pra mostrar pra vocês então assim eu fiz uma escova bem assim por cima foi mais pra secar mesmo mas ó só pra vocês verem o balanço meu cabelo ficou pesado quando eu passei o óleo ficou bem realmente pesado mas assim quase não sujou a minha toca ficou assim não ficou muito oleoso não e agora aqui no cabelo ó ele tá com balanço e tá com brilho tudo bem que assim né toda vez que quando a gente faz escova eu sinto que o cabelo fica com brilho mas ó ele tá com balanço e tá com brilho então assim gostei muito do resultado achei que ficou bom o resultado e ó nas pontas eu acho que ele também ficou bem bonito porque as vezes por mais que eu faça escova né ajuda bem a disfarçar fica aquelas pontas assim horrorosas as duplas pra fora e assim ele ficou bem arrumadinho tinha muito óleo de semente de uva então super recomendo vou testar agora no corpo tá principalmente assim em dias frios que a gente tem preguiça de passar o hidratante já passa o óleo no banheiro né no banho então é isso meus amores comenta aqui embaixo se vocês já usaram se vocês já conheciam da marca 5 tá bom não se esqueça é claro do meu joinha de se inscrever no canal e de me seguir lá no instagram um grande beijo pra vocês tchau 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 tchau